Os Três Porquinhos, recontado por Laís Carr Ribeiro, ilustrado por Walter Ono. Três porquinhos, uma vez, resolveram apostar quem fazia uma casinha mais legal para morar. Bolachão fez logo a sua de bambu e de palhinha, com a sobra da parede fez até uma flautinha. Já o Bola Caprichoso levou uma semana inteira, sua casa tinha vidros e era toda de madeira. Bolachão disse para o Bola, minha casa é de verão e a minha é bem bonita, respondeu logo o irmão. Os dois riram do Bolinha, que suava até jabufando com a pilha de tijolos que ele vinha carregando. Mas Bolinha nem ligou, numa casa de cimento não entrava furacão, tempestade ou pé de vento. Ora, um lobo bem faminto, escutando uma flautinha, espiou pelo buraco do telhado de palhinha. Seu estômago roncou quando viu o Bolachão, sua boca encheu de água, que delícia de leitão. Estufando bem o peito, o lobão soprou num... Mas se foram pelo ar as palhinhas e o bambu. Bolachão apavorado botou pernas para correr. Na casinha de madeira, o porquinho foi bater. Irmão Bola, ele gritou, quase morto de cansaço. Abra a droga desta porta, que tem lobo no pedaço. Bolachão bateu a porta, escapou só por um triz. O lobão que vinha atrás achatou-o com o nariz. Ui, 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 gemeu o lobo, esfregando seu focinho. Soprou tanto que afinal fosse a casa do porquinho. Ha, 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 riu o lobão. Derrubei sua casinha. Bolachão falou para o bola, já para a casa do Bolinha. Lá de longe, eles viram o telhado e a chaminé e gritaram para o Bolinha. Abra logo a porta do chalé. Os porquinhos já estavam, já entravam pela porta da cozinha, quando a cara do lobão olhou pela janelinha. O lobão encheu o peito, ficou roxo de soprar. O Bolinha nem ligou, vai bufar até rachar. O porquinho caçoou da careta do lobão. Derrubaram a minha casa só com uma bala de canhão. Já sem forças para soprar, o lobão soltou um urro e tentou quebrar a porta com um belo de um murro. Furioso, quis entrar pela grade da janela, por ali que não passava nem galinha magricela. O lobão, então, subiu no telhado do chalé, encolhendo a barriga e se enfiou na chaminé. O Bolinha, bem depressa, botou lenha na lareira e o fósforo riscou, acendendo uma fogueira. O lobão caiu sentado com o rabo bem na brasa e saiu feito foguete no telhado da casa. Sopro de lobo é de vento. Por mais que ele estufe a pança, não derruba pedra e cal, nem acaba em comilança. Carregar pedra é dureza, levantar parede cansa, mas se a gente quer vencer, não vai ser com vida mansa. Bolachão, bolinha e bola aprenderam a lição. Agora trabalham juntos no ramo da construção. Cal, colar pedra pedra. Cal, colar pedra. Obrigado.